De acordo com a Amison, Missão da União Africana na Somália, uma forte chuva inundou na semana passada um campo improvisado em Kismayo, cidade portuária a mais de 500 quilômetros ao sudoeste da capital somália de Mogadishu. Fugindo da violência no país, cerca de 350 famílias se abrigam no campo. Três crianças morreram como resultado das inundações. Muitas pessoas morreram no campo, não são as pessoas morreram no campo, não são as pessoas morreram no campo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL